Boa tarde a todos e a todas que hoje vieram aqui participar dessa aula aberta com a professora Kátia Vieira Moraes, que vai nos falar sobre escrita acadêmica. A professora Kátia é uma autoridade nesse assunto, porque o doutorado dela, que ela fez lá na Universidade do Arizona, também versou sobre isso no doutorado em retórica e escrita da língua inglesa. A professora Kátia também fez seu mestrado nos Estados Unidos, no Arizona, foi bolsista Fulbright nos Estados Unidos, é graduada em Letras na URGS e também ela é graduada em Ciências Jurídicas. A professora Kátia é professora aqui do nosso curso desde 2010, do curso de Letras Línguas Adicionais, e é a coordenadora do nosso programa de acolhimento e mentoria estudante UAMI, no qual também temos hoje vários aqui presentes que fazem parte desse programa. Passo a palavra para a professora Kátia e se vocês quiserem depois, ao final, fazerem perguntas orais e também podem deixar perguntas no chat que a gente faz, tá bom? Boa tarde e sejam todos bem-vindos. Muito obrigada professora Kátia por fazer parte dessa nossa aula aberta. Obrigada Valesca pelo convite, né, e pela oportunidade de conversar um pouco sobre escrita acadêmica, mas hoje vão ser dicas, né, então eu vou passar rápido sobre algumas coisas e também vou querer saber de vocês, assim, qual é a dica principal que vocês têm, né, então já vão pensando nisso aí, né. Esse título foi a Valesca que deu, dicas de ouro, né, então, mas são dicas de escrita acadêmica, eu acho que o ouro fica, assim, para aquelas dicas que realmente funcionam para a gente, né. Então, a nossa agenda de hoje, eu vou pensar um pouquinho numa festa grande, que é, eu coloquei aqui uma festa Lula Palousa, mas no sentido de uma festa grande, né, as dicas que são The Writing Tips, e vou recapitular um pouquinho isso aí, tá? Então, é só isso que a gente vai fazer hoje. Aqui tem um trechinho dessa grande festa que é a escrita acadêmica, né, e aqui é no sentido de festa mesmo, porque tu chega na festa, tu geralmente, quando é um evento como Lula Palousa ou aquele Rock in Rio, né, são eventos enormes que tu chega e que tu não consegue acompanhar todas as bandas que estão tocando, tu não consegue ver todos os eventos do dia, né, às vezes tu compra ingressos só para um dia, não vai a todos os dias, tu não consegue ir a todos, né, e são vários eventos no mesmo local. Então, tu se restringe a um grupo pequeno de de artistas ou de bandas, né, e tu conversa com aqueles teus amigos ali sobre aquela, aquele grupo que tu mais curte, alguma coisa assim. Escrita acadêmica é a mesma coisa, né, é uma grande festa do conhecimento, em que as pessoas escrevem muito, né, e tu se alinha, se afina a alguns grupos, né, né, e lê e contribui, né, pra conversa nesses grupos, né. Então, isso é uma ideia, assim, dessa essa passagem que a gente tem pela escrita acadêmica como uma passagem da vida mesmo, a gente vai contribuir uma pequena parcela, né, nessa escrita acadêmica e pro conhecimento mesmo, né. Então, se a escrita acadêmica ela é como uma festa, uma grande festa, ela é sempre social e compartilhada, né. Então, quando a gente pensa assim, ai, escreveu uma chatice, eu tô sempre sozinha quando eu escrevo. Não, a gente nunca tá sozinha quando escreve, né. A gente senta muitos momentos que a gente parece que a gente tá sozinha, mas a gente tá conversando com muita gente. Naquela sentada ali que tu faz, né, com tantas pessoas que já escreveram essas aquelas ideias e que tu quer continuar aquelas ideias, né. Então, nunca, nunca a gente é só quando escreve, né, e na escrita acadêmica principalmente. Então, não dá pra pensar assim, ai, eu não gosto de ficar sozinha. Não, tu tá super acompanhada e geralmente muito bem acompanhada, né, quando a gente tá escrevendo, né. Esse aqui é um icebreaker, né, qual é a tua dica de ouro de escrita acadêmica, né, aquela que é infalível, aquela que sempre funciona pra ti, né. Ai, tu pode apontar a câmera ali e ir pra um Mentimeter ali no, com esse código ali. Se vocês puderem, ou se não, escrevam aqui no, no chat mesmo, tá. Então... Olá, Kátia, o link? Ah, colo, sim. Colei o link ali pra vocês. Estão conseguindo entrar? Vamos ver o que que vocês entram aqui. O que que vocês fazem, né, a ideia é assim, o que que vocês fazem que é uma, realizar um cronograma para escrita, ótimo. Ter o dicionário de sinônimos aberto no Google. Maravilhoso. Tem que ser aquela dica que pra mim sempre funciona, né, então, é isso que eu dou como dica. Anotar palavras-chave dos artigos que li quando faltam palavras. ler, ler, ler e ler. Ler, ler e ler. Ótimo. O que mais? Ler bastante sobre o que vamos escrever. Ler, ler e ler. Boa tarde, Amanda. Escrever no papel antes de digitar. Ah, que interessante. Leitura de vários assuntos além do que está sendo estudado. Ai, que ótimo, Amanda. Tá ótimo. Aqui, a minha pergunta é qual é a tua dica de escrita quando tu escreve, o que é uma coisa que que tu fica assim, ai, essa dica funciona pra mim, pode funcionar pra outras pessoas. Muitas, mas muitas vezes antes de escrever. Então tá, eu vou deixar aberto, vocês vão completando ali com o que vocês acharem, né, eu vou vou continuar aqui, tá? Então, eu tenho seis dicas, né, dentro dessas seis dicas, claro que eu tenho várias outras mini dicas, né, mas assim, ler para escrever, né, cadenciar o tempo, planejar, arriscar sem plagiar, compartilhar, revisitar, revisar, né, e editar. Então, essas seriam as minhas dicas, assim, coisas que funcionam pra mim, né, e que eu já vi que funcionam pra muitas pessoas. O ler para escrever, né, é no sentido mesmo, assim, na escrita acadêmica, se eu já tenho realmente o meu tópico, e se eu não tô procurando o tópico ainda, eu já tenho o meu tema, eu já tenho mais ou menos os meus objetivos, eu tenho que anotar a bibliografia que eu tô lendo. E anotar significa, assim, tu tem que, de cada artigo que tu lê, de cada capítulo, ou de cada livro que tu quer mencionar no teu livro, tu tem que dizer quem é o autor, qual é o título, qual é o argumento daquele autor, né, o que que tá sendo dito ali, além do tema, né, e a metodologia e o argumento muitas vezes vão juntas, né, eu tenho esse argumento, e pra comprovar esse argumento, a minha metodologia é muito importante, eu geralmente anoto a metodologia, que metodologia é essa que essa pessoa tá usando, né, que faz todo sentido em construir esse argumento aí, né, e três situações, no mínimo, né, pode ser a paráfrase também, mas tem que ter, tu tem que tirar daquele texto, pelo menos três citações, assim, que vão ser bem importantes, assim, se tu quiser escrever, né, sobre, incluir aquele, aquele artigo no teu referencial, tá, isso funciona muito bem, porque depois tu só pesquisa o que que tu anotou ali, e fica bem mais claro pra ti, assim, na hora que tu vai escrever, tá, ah, lembrei de fulano, onde é que, tá, eu já anotei isso aqui, onde é que tá, né, tu volta lá e pega aquilo lá, tá, então, a bibliografia anotada é muito importante pra, pra gente conseguir escrever. Eu não tô lendo os comentários, então, se alguém quiser, né, por favor, abra o microfone daí pra, pra falar. Cadenciar o tempo, né, aqui eu, eu coloquei cadenciar porque é no sentido de pace yourself mesmo, né, e não organizar só, tem que ter um tempo pra pensar, então, se tu não cadencia o teu tempo, tu não consegue fazer com que as ideias realmente frutifiquem, né, e se expandam no teu cérebro. O cérebro da gente, ele precisa de um tempo, um tempo mesmo, né, um tempo temporal, assim, né, um dia, dois dias, três dias, pra que as ideias fiquem mais curadas, assim, né, é como se tu estivesse cozinhando mesmo, né, precisa colocar, assim, o peixe, né, ou a carne, um tempero, assim, e deixar lá pra esse tempero realmente se tornar mais saboroso, né, e aparecer no produto final. tempo é essencial pra escrita, por isso, o cadenciamento do tempo no planejamento, tá, fazer uma rotina matinal, vespertina, tanto faz o que vocês quiserem, né, mas ter esse cadenciamento do tempo, né, pra planejar, pra pesquisar, pra organizar, pra escrever, pra reescrever, e aqui eu sempre penso em 20 vezes, tá, eu nunca penso menos que 20 vezes na reescrita, não tô falando nem em edição, tem que ter o tempo pra dormir, pra festejar, pra sair, pra namorar, né, então esse tempo, tu tem que dar esse tempo de te escrever. A escrita começa quando a gente pensou que vai escrever, ali começou esse, contar esse tempo de escrita, tá, então por isso que a gente precisa cada dia, ou a cada dois dias fazer alguma coisa em relação à escrita, é como jogar videogame, ou jogar esses joguinhos nos aplicativos, né, tá ali te esperando, tá ali te esperando, tu tem que avançar um pouquinho mais, tu não sabe onde tu vai chegar, videogame é assim, a gente não sabe onde vai chegar, mas a gente tá ali, a gente tem que sempre fazer a nossa parte, né, e aqui eu trago uma citação, né, a escrita é como like driving at night, you can see only as far as the headlights, but you can make the whole trip that way, então assim, a gente não precisa visualizar a nossa conclusão, a gente não precisa visualizar o final, mas a gente tem que ter essa ideia de que a gente vai chegar lá no final, né, a minha viagem é até a conclusão do TCC, então, pra isso, eu tenho todas essas etapas, né, o planejamento, né, aqui, como eu disse, no momento que a gente se propõe a escrever, começa a escrita, né, pensou, o professor disse, semestre que vem começa o meu TCC, por exemplo, ou a professora pediu um artigo pra essa disciplina, né, então, começou a disciplina, começou a escrita, porque tu começa a pensar e ver, né, essas ideias começam a se formar na tua mente, né, o planejamento, tu tem que colocar as tuas ideias em algum lugar, né, além de fazer a bibliografia anotada, né, e fazer um calendário, uma agenda, né, o planejamento, ele tem que surgir, brotar, não só do pensamento, assim, ai, pensei, né, não, tu conversou com alguém, tu anotou essas ideias, né, tu escreveu o primeiro parágrafo, porque ele veio, assim, tem gente que escreve o primeiro parágrafo, né, e aí, a partir daí, pode ser que tu jogue fora depois, mas a partir daí, tu começa a escrever, se propõe a sentar e escrever todos os dias, né, a minha dica é sempre começar pela revisão de literatura ou pela metodologia, é aí que se começa, né, é aí que se, as ideias começam a brotar realmente, né, fazer brainstorming, fazer mind map, outline, né, o que vocês quiserem fazer, assim, nesse sentido, né, mas o que funciona melhor para cada um de vocês. Eu gostaria que vocês escrevessem, aqui no chat, daí, o que que mais funciona para vocês em termos de planejamento. Uma pessoa já tinha dito que organiza em bloco de notas, tá, aqui já veio mais coisas aqui, tá, eu tô olhando, mas o que que vocês fazem em termos de planejamento? Outline, Estipular um tempo só para planejar, isso, ótimo, então, assim, essas duas horas dessa manhã, eu vou planejar como é que vai ser a minha escrita até o final, esse planejamento é um planejamento assim, ó, eu preciso escrever, pode ser assim, eu preciso escrever dez páginas no meu projeto, que é só revisão de bibliografia, eu preciso escrever umas três páginas de metodologia, pode ser assim, ou pode ser, eu escrevo um parágrafo a cada dois dias, se eu escrevo um parágrafo a cada dois dias, o parágrafo já completo, então, como é que eu faço para contabilizar o tempo de tudo isso, checklist, ótimo, trocar o texto todos os dias, tocar no texto todos os dias, delineamento do problema de pesquisa e os objetivos, usando o drive para isso, ótimo, né, Amanda, estipular um tempo, tá, deixa eu ver, brainstorming, mapa mental, anotar as ideias, fazer um word, jogo todas as ideias, jogar no word todas as ideias, né, descartar os ruins, fechamentos e resenhas, fechamentos e resenhas, eu chamo de bibliografia anotada, o fechamento, né, mas realmente eu acho que fechamento tem que ter, né, bibliografia anotada, né, que é além do autor, autor e o argumento principal, né, eu acho que o argumento principal daquele texto, se a gente consegue tirar o argumento do texto, isso fica muito bom. O drive, né, deixa eu ver, uma pessoa que disse assim, não sei muito me planejar, o planejamento tem que ser assim, qual é a minha data final? A partir da data final, né, tu tem que planejar as etapas dessa escrita, né, e a cada etapa dessa escrita, ela é formada por um número X de páginas, né, mínimo, um número mínimo de páginas, né, e é isso que é importante vocês saberem, porque vocês têm que saber exatamente qual é a delimitação do trabalho, porque o trabalho, ele pode ser de 200 páginas, 400 páginas, ou pode ser de 20 páginas, né, ou uma boa, um bom projeto é de 10 páginas, 10 a 12 páginas ali, é um bom projeto, né, desde que seja bem escrito essas 12 páginas, né. Brainstorming, tá. Cronogramas, muito importante usar os cronogramas, realmente, deixa eu continuar aqui, depois a gente ir para mais conversas. agora, o que que se tem que arriscar muito, né, eu acho que o arriscar, a gente deve sempre, como eu penso esses textos que eu tô lendo, ou esse problema que eu delimitei, ou essa pergunta que eu quero responder, esses objetivos que eu quero chegar, eu tenho que arriscar a ser honesta e dizer assim, é isso que eu penso disso tudo que eu tô lendo, né, disso tudo que eu anotei, disso tudo que eu resumi, é isso que eu penso, né, e essa honestidade é o que vocês vão arriscar, né, citar sempre com referências, muitas e todas, né, devem ser citados, todos os autores, todas as referências, todas as ideias, né, que vocês tiveram de outros, por isso que a gente anota assim, ah, eu adorei assim como tal pessoa fez a metodologia, né, eu acho que isso aqui funcionaria muito bem em outra situação, tem que citar aquela pessoa, aquela metodologia, né, o começo não há como a gente planejar, então a gente tem que arriscar começar em qualquer lugar, né, e isso aí, assim, principalmente para os alunos que estão começando, assim, e às vezes a gente vem, eu me encontro com os alunos, gosto de me encontrar com os alunos uma vez por semana, sempre, porque é importante que a gente converse sobre a escrita, porque a escrita não é, a escrita acadêmica não é só, não é um ato solo, né, usar na conclusão sempre, né, uma conclusão sempre merece uma ousadia, né, assim, porque no momento que a gente se apropria bem, assim, anota bem, né, faz uma anotação de bibliografia bem feita, né, a gente consegue fazer revisão bem feita, consegue relacionar tudo aquilo que a gente leu, a gente consegue ousar bastante, ser muito honesto, né, e ter mais ideias a partir desse, desse debruçamento que a gente tem todos os dias, né, nenhum dia sem linha, né, no dia sem linha, né, não pode faltar, né, todos os dias a gente tem que escrever ou olhar para aquilo que a gente está escrevendo até que a capta, e quando uma ideia surgir, assim, escreve sem parar, né, mesmo que tenha que desligar a câmara, assim, ah, estou numa aula, mas eu tive uma ideia super legal aqui, desliga a tua câmara, fique na aula, escreve, 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 porque esses momentos que a gente tem uma clareza, assim, do que a gente pode escrever, a gente merece, né, se deixar levar pelo momento, tá? Revisão e edição, né, Mark Twain diz assim, the difference between the right word and the almost right word is the difference between lightning and the lightning bug. Vejam que é total, né, então, assim, aí vem a revisão e a edição, tá, pessoal, porque não há boa escrita sem muita revisão e muita edição, não há, né, muitas vezes, eu vou passar aqui, depois eu volto, tá, muitas vezes a gente não, a gente pensa assim, ai, eu vou revisar duas, três vezes, tá bom, depois aí outra pessoa lê, não, as outras pessoas vão ler, vão continuar lendo o teu trabalho, mas tu tem que continuar revisando, né, conceitos, a concisão do texto, o texto tem que estar conciso, ai, não pode, assim, ó, ter várias ideias, tudo junto, tudo misturado, não, tem que estar claro, assim, tem que estar conciso, é isso que eu quero dizer, e pra, pra gente ter essa concisão, essa clareza do que a gente vai dizer, a gente tem que revisar muitas vezes, né, a gente tem que revisar essas citações e as paráfrases também, também anotar, tão bem referenciadas, a gente evita muito ser acusada de plágio quando a gente revisa bem essas citações, e por isso a gente tem que revisar, né, porque se a gente faz alguma coisa errada, é plágio, né, não tem outro nome pra fazer alguma coisa errada com citação ou paráfrase, né, a coesão e a coerência, pra gente organizar o texto, a gente só consegue fazer isso mesmo na revisão, né, então a gente tem que revisar muito, tá, e muitos verbos acadêmicos, tá, eu vou passar alguns verbos acadêmicos aqui, olha só, depois eu posso deixar isso aqui pra vocês, né, pra vocês olharem, mas assim, alguém colocou lá uma dica, né, eu gosto de ir pra um dicionário de sinônimos, é aí, tá, tu tem que ter um dicionário de sinônimos pra ter bastante verbos acadêmicos dentro do teu trabalho acadêmico, tá, isso é muito importante. aqui, compartilhar e socializar é escrita desde o começo, tá, o feedback individual, quando vocês tiverem feedback individual, venham com perguntas, tá, perguntem, assim, tá, o que eu gostaria, o que eu não sei se eu tô fazendo certo é isso aqui, como é que se faz isso aqui, ou eu tenho uma dúvida quanto a este conceito, assim, eu tô escrevendo bem esse conceito, não tô escrevendo bem, como é que tá a organização do meu texto, então, tu tem que ter essas perguntas, né, e as perguntas geralmente são em termos de coerência, coesão, organização, e a consistência conceitual que tu tem, né, que tu deve ter, e não fugir muito do tópico, né, pra ter essa, essa, se manter no tópico, né, pra responder a tua pergunta e cumprir com teus objetivos, né, a conferência em pares, eu acho, assim, muito boa, né, fazer uma conferência, uma conferência, um grupo de pessoas, duas, três, quatro pessoas, se tu tem o mesmo orientador, né, juntar esse grupo de orientandos do mesmo orientador e fazer com que eles leiam entre si seus trabalhos, né, ou conversem sobre seus trabalhos entre si. Às vezes, não precisa ser uma leitura de, sobre o tópico, realmente, precisa ser uma conversa que tu faça sobre o que tu tá escrevendo, porque às vezes tu mesmo consegue saber, assim, o que, responder tuas próprias perguntas naquele diálogo que tu tem com teus pares, né. Fazer um grupo de escrita, um grupo de escritores, né, pode ser, se vocês estão fazendo TCC, um grupo de TCC juntos, né, isso é muito importante, essa parte dessa, desse grupo, dessa troca, né, pedir feedback dos professores, dos amigos, dos colegas, alguns professores preferem que não se compartilhe o texto com os amigos, então vocês têm que saber quem é o orientador de vocês, né, eu gosto que os alunos compartilhem, né, que os meus orientantes compartilhem o texto, porque eu acho que o texto compartilhado, um texto com feedback, né, é sempre um texto que vem mais rico, não é, claro, não é para plagiar, não é para pegar as ideias dos amigos, né, mas é realmente para ver como é que as ideias de vocês estão saindo, estão saindo para as pessoas, né, como é que vocês estão expondo essas ideias e como é que está a organização do trabalho de vocês, né, eu até hoje explico o que eu escrevo para minha mãe, né, porque eu sei que ao explicar para ela eu vou ter que ter uma clareza tão grande que eu volto para o meu texto e o meu texto fica bem melhor, tá? Conversar sobre suas hipóteses, suas dúvidas, suas leituras, né, suas interpretações, né, às vezes a gente está trabalhando com conceitos muito difíceis, né, e esses conceitos a gente precisa conversar sobre eles com nossos pares ou com nossos colegas ou com nossos orientadores, né. Então, essas são basicamente as dicas, né, que eu trouxe para vocês aqui, né, ler para escrever, cadenciar o tempo, planejar, arriscar sem plagiar, né, arriscar, ser honesto, né, e dizer aquilo que quer, né, numa maneira bem acadêmica, né, e sem plagiar, né, compartilhar, né, o seu texto, socializar, revisar e editar muitas vezes, no mínimo 20, né, e coloque no papel, né, e daí a coisa começa a funcionar, né, e nenhum dia sem alguma coisa para escrever. Vamos ver aqui o que que está acontecendo aqui, e depois a gente pode voltar a qualquer um. Anotar as principais serem abordadas e depois detalhar cada uma, ótimo, escrever, ler e releer quantas vezes for necessário, estruturar as ideias, refletir essa estrutura em um documento, ler e refletir sobre cada parágrafo, eu também sou uma pessoa que leio e leio parágrafo por parágrafo muitas vezes, né, fazer um bom levantamento e anotar em post-its, as principais ideias abordadas pelos autores. Se esses post-its forem, assim, nesses, nessas anotações online, assim, que a gente faz, que a gente consegue agrupar realmente, eu acho muito bom, né, mas, assim, a anotação bibliográfica, ela tem que ser um texto, tá, de preferência um texto que vocês identifiquem, assim, este é o argumento, este é o tema, este é o autor, este é o título da obra, estas são três citações, esta é a metodologia, fica muito claro num texto, né, já escrito por vocês, assim, um texto pronto, né, pronto para ser usado em outros lugares. Se a gente observar bem, assim, muitas pessoas usam bibliografias, assim, que usaram no seu primeiro trabalho escrito, né, no seu primeiro trabalho publicado, continuam usando, às vezes eu vejo assim, ah, mas a pessoa continua usando essa, e volta aquela ideia, né, porque essas são, são, muitas vezes são sources que são tão importantes que tu nunca vai parar de usar, né, por isso a anotação é muito importante. Tá, deixa eu ver aqui os comentários. comentários. A leitura, assim, na minha experiência, a leitura qualquer, né, ela ajuda, a leitura ajuda a gente a ser feliz, né, a gente imaginar um dos novos e tudo mais, mas a leitura para a escrita acadêmica, o que funciona realmente é uma leitura que tu faz com o objetivo de anotar, né, é uma leitura que tu entende o texto acadêmico, tu tá anotando o texto acadêmico ali, né, a literatura, por exemplo, assim, eu vejo que quem, ah, isso é uma observação minha, tá, mas quem lê muito a Bíblia são pessoas que sabem muito contar histórias, e quem é um contador de história sabe escrever academicamente muito bem, porque a contação de história, quando se escreve um artigo, tu tá contando uma história, e é isso que se perde muitas vezes no artigo acadêmico, né, tu vai contar a história de como tu colocou aquela revisão bibliográfica junto, tu vai contar a história de como aquilo te levou à metodologia, né, tu vai contar a história de como a tua metodologia surgiu e como os teus dados surgiram através daquela metodologia, isso é uma história realmente, né, mas só isso não basta pra, pra escrita acadêmica, tá, a escrita acadêmica, ela realmente precisa, assim, de, 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 textos, que a gente enxergue o texto acadêmico como ele é, né, então que eu leia e anote o texto acadêmico naquilo que ele tem de essencial, né, que é o argumento principal do texto, né, este autor disse tudo isto pra, porque a ideia principal do texto, o argumento mais marcante do texto é esse, e a gente tem que ler um texto acadêmico sempre pensando nisso, assim a gente forma os nossos argumentos com mais acuidade, né. Bom, perguntas ou comentários? Pessoal, eu escrevi ali no chat, né, que se vocês quiserem abrir o microfone pra fazer perguntas façam, né, antes que a gente vai colocar depois a gravação no YouTube, né, pra compartilhar com outras pessoas que agora não puderam estar aqui, mas se vocês podem fazer perguntas pelo chat também. A Ingrid fez a pergunta, né, alguma dica para um primeiro artigo para iniciantes, número de páginas, etc. bom, esse, esse, esse primeiro artigo aí, se é pedido por um professor da sala de aula, né, ou se é para uma revista específica, né, a revista ou o professor vai indicar o número de páginas, né, e isso que é importante, se é um trabalho para ser feito numa disciplina, o professor vai delimitar tudo isso, né, essa delimitação, né, ela não é assim, não surge, né, do nada, e geralmente o professor que está pedindo um artigo, ele delimita também, né, algum foco temático, né, as revistas delimitam foco temático, ele vai, o professor vai delimitar também o tipo de referências, né, eu quero que tenham pelo menos cinco referências dos dois últimos anos, né, de 2020, 2021, né, o professor pode delimitar, então, mas geralmente, assim, precisa ter umas referências recentes, precisa ter referências um pouco mais sólidas, né, daquele tema, né, mas aí tudo vai depender do tema, do tema, né, o tipo de argumento, o tipo de metodologia também que está sendo pedida, né, se é quantitativa, se é qualitativa, se vai ser um artigo só de revisão de bibliografia, né, aí depende muito. Não tem, assim, uma dica geral, né, daí a gente precisa saber o que que seria esse artigo. A especificidade dele, né, Kátia, nesses anos todos que tu acompanha escrita acadêmica de pessoas de diferentes áreas, né, o que que tu observa, assim, como as maiores dificuldades mesmo das pessoas? a organização, a organização, eu acho que a organização é o que mais me, sempre me, me choca, assim, me choca não, mas, assim, é a coisa que eu vejo mais rápido na escrita, né, então, a organização frasal, que às vezes eu acho que ela é confusa, e a organização no parágrafo, né, essa é a que mais, assim, aparece, né, então, a organização, e aí teria que ser um dia específico só para a organização, né, porque precisa, e não há como dar dica de organização, porque a organização, ela aparece, assim, ela é uma coisa da revisão mesmo, é a revisão que faz com que a organização fique mais polida, né, fique mais interessante, né, a gente precisa escrever tudo que precisa escrever, que seja, por exemplo, assim, eu tenho que escrever, recentemente escrevi para o PPC, né, duas ou três, ou quatro parágrafos sobre internacionalização, um texto extremamente curto, mas eu revisei aquele texto umas vinte vezes para quando minhas colegas lessem, né, elas não estranhassem a organização, né, porque as ideias não surgiram organizadas daquele jeito, elas nunca surgem, ideias brotam, são brainstorming, né, então eu estava ali escrevendo, eu sabia mais ou menos que eu ia escrever, eu já tinha um mapa mental, eu escrevi, eu já tinha escrito sobre isso em outro lugar, eu peguei em um trecho de um outro lugar, sabe, assim, eu fiz essa mescla, sim, mas depois que eu fiz essa mescla, eu revisei vinte vezes até chegar nas minhas colegas, quando elas, ah, não, para mim está bem organizado, mas ainda, para mim, eu ainda botei uma palavra para cima, não, essa palavra, sim, ela tem que estar lá, porque eu gosto muito que as coisas sejam extremamente simétricas na escrita, para mim, a simetria é essencial, então, por exemplo, assim, se tu começa dizendo, ai, primeiramente, eu estou esperando o segundo, a mente, não tenho, primeiro e o segundo, não tenho o segundo para mim, o primeiro ali, e às vezes as pessoas fazem isso, porque escrevem muito rápido e não revisam, né, outra coisa também que aparece muito é essa simetria no sentido, assim, eu uso um verbo aqui e aqui eu uso um substantivo, mas eu estou numa progressão de ideias, então, se eu estou numa progressão de ideias, comecei com um verbo, eu tenho que continuar, é verbo, 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 se eu começo com um substantivo, 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 e às vezes, se tu não revisa, isso passa, né, despercebido. Kátia, uma outra pergunta, né, se o pessoal não for fazendo, eu vou fazendo, eu vejo, assim, que muitas pessoas são muito prolixas para escrever, aí, às vezes, a gente lê um trabalho acadêmico em que a pessoa escreveu, escreveu, escreveu páginas e páginas e páginas, aí tu dá uma angústia, assim, de ler, né, daí me colocando no lugar de quem está lendo aquele trabalho, porque aí tu vê que aquilo ali tem um monte de coisas, mas não diz nada, né, e geralmente essas pessoas que são prolixas, elas escrevem bastante, né, bastante, às vezes, todo texto acadêmico, ele tem uma certa delimitação, né, de tempo, um artigo científico normalmente vai ter vinte páginas no máximo, sete mil palavras, hoje em dia é assim, né, uma dissertação de cento e poucas páginas já é muito, né, antigamente, lá nos anos oitenta, noventa, as pessoas faziam dissertações de quinhentas páginas, né, quatrocentas páginas, né, hoje em dia praticamente não tem dissertações tão longas porque ninguém tem paciência para ler, né, trabalhos acadêmicos tão longos. então, qual seria a tua dica, assim, para a gente na condição de leitor, né, e mesmo para a pessoa que escreve de uma forma prolixa, porque eu vejo que muitas pessoas, elas não gostam que o texto seja cortado, né, porque foi tão difícil escrever, ai, suei para escrever aquele parágrafo, suei para escrever essa página, e daí chega alguém lá, o orientador, ou uma pessoa externa da banca, ou um revisor de um artigo e vai dizer assim, ah, isso aqui tudo tu pode cortar. Aquela pessoa que escreveu, que passou horas sentada com a bunda na cadeira escrevendo, ela pensa assim, mas eu não quero cortar nada, deu tanto trabalho escrever, o que que tu tem para dizer sobre isso para a gente? Grupos de escrita, essa é a minha solução, porque assim, se tu participa de grupos de escrita, eu acho que tu internaliza mais que tu vai ter que cortar o teu texto, né, assim, o texto, ele não é teu, ele não é para ti, ele é social, é para ser socializado, ele é para ser lido, né, e esse leitor final, se ele diz assim, tá muito prolixo, corta tudo isso aqui porque não interessa, é porque não interessa mesmo, né, claro que às vezes tem alguém que, né, que não quer alguma ideia, pode acontecer, né, mas assim, ou tu reescreve, né, porque assim, né, quando a gente pensa assim, ai, Foucault escreveu a tese de mestrado dele, né, e virou livro, né, sim, mas revisou aquilo trocentas vezes, esse pessoal aí revisa, né, não, assim, 20 vezes, quando eu digo revisar 20 vezes um trabalho completo, não é nada perto do que um autor que realmente escreva, né, pra publicar prolixamente, assim, profusamente, né, não prolixamente, profusamente, né, e publicar novas ideias, né, tem que revisar muito mais, né, 20 vezes não é nada, é tipo assim, nem olhou pro trabalho, né, mas assim, não tem o que fazer, né, tem que cortar, por isso eu coloquei aquela lista de verbos ali, porque assim, tu tem que saber que tu não pode dizer uma frase que tu pode ser dita em quatro palavras, em 50, não, ninguém quer ler 50 palavras, né, se eu vou ler 50 palavras numa frase, eu vou ler literatura, porque é algo diferente de ler escrita acadêmica, a escrita acadêmica, eu leio, eu leio, porque eu tô interessada naquela ideia ou naquele assunto e isso vai me ajudar a pensar melhor um outro assunto que eu tô interessada ou eu quero citar aquele artigo, se eu quero ser citada, escrevo, não prolixamente, enxuga tudo que pode enxugar, assim, em termos de ideia, né, porque é a ideia principal, não é assim, né, claro que tem que ser bem escrito, mas eu não vou pro texto acadêmico pra ver uma escrita prolixa, pra ver muitas palavras, eu vou pra ver muitas ideias, né, e se as ideias não tão lá, e se uma ideia pode ser dita em cinco palavras, vai ser dita em 50, eu não quero mais, né, não quero mais ler, aí que tá, né, a pessoa não quer mais ler, né, então, assim, a dificuldade é a gente cortar, mas aprender a cortar o texto, a gente aprende com os grupos de escrita, né, é essa, nesse compartilhamento, nessa socialização da nossa escrita, é que a gente aprende a ser, a ser mais, a talvez melhorar a maneira de dizer as coisas que a gente quer dizer, né, porque às vezes a gente não sabe mesmo o que tá dizendo, a gente tá procurando, né, muitas vezes tu senta, tu escreve, 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 porque tu tá procurando aquilo que tu não chegou lá ainda, tá precisando de mais tempo pra maturar a ideia e chegar no, na ideia, no argumento principal, né. A Patrícia escreveu, a tendência de ser bastante, eu tenho a tendência de ser bastante concisa, não sei bem até quando é uma vantagem ser concisa. Patrícia, é uma, é uma vantagem, sim. Às vezes, o que pode acontecer? quando tu vai ter que compartilhar essa escrita, tu é concisa, aí digamos que a Valesca seja a tua orientadora, a tua orientadora vai olhar esse texto conciso e ela vai dizer assim, olha, essa parte aqui precisa expandir mais, o que que tu quer dizer com isso? Essa outra parte aqui também, eu não entendi bem essas duas palavras aqui, esse conceito pode expandir, né, ou nesta concisão aqui, eu vejo que tem duas ideias marcantes que tu pode transformar em dois outros parágrafos, tu entende que ser conciso não é um problema, ser prolixo, assim, tu vai ter que perguntar para alguém como é que tu vai expandir esse texto, né, e a pessoa que é prolixa, ela vai ter que perguntar e ouvir, né, de outro, né, em que partes cortar o texto. A Ingrid escreveu, eu escrevo muito, quando não começo, quando não começo, não paro, mas acho que é algo instintivo saber que não estamos sendo concisos, ou talvez seja apenas meu caso. Olha, não tem certo ou errado, o certo ou errado é só no final do trabalho, né, quando tu entregou o trabalho, o trabalho tem que estar certo, mas o processo todo, tu pode ser concisa e pedir ajuda para as pessoas onde é que tu precisa escrever mais, ou em que pontos, né, tu pode aumentar o teu texto, e quando tu é muito proluxa e tu escreve demais, tu pode também pedir para esse teu grupo de apoio ou para a tua orientadora dizer assim, tá, aqui, eu sei que eu escrevi muito, mas eu não sei, assim, eu gostei de todo texto, o que que tu acha melhor? Eu corto aqui, corto ali, e tu já vem com uma sugestão, não tem problema, né, cortar faz parte do, faz parte da escrita acadêmica, né, como pedir ajuda para também, assim, conseguir aumentar o texto no sentido de que as ideias sejam mais profundas, né, porque o que que acontece com a pessoa que é concisa, às vezes não consegue aprofundar muito os conceitos que estão ali, tá, e a pessoa que é prolixa, ela acaba levando os conceitos, às vezes não aprofunda também, né, só leva os conceitos para várias direções diferentes, assim, que não agregam ao trabalho, então, o que que a gente tem que fazer? Tem que conversar com um grupo de pesquisa, com o orientador, com os amigos, né, e ver, e começar a identificar onde é que estão, onde é que tu pode ou cortar, ou modificar, ou ampliar o texto. A Júlia, a Júlia escreveu, é, com o auxílio da componente eu acabei aprendendo a ser concisa, ou pelo menos me policiar a não fazer parágrafos longos. A Ingrid escreveu, mas parece que sempre quando eu estou me desviando muito, ou só enchendo a linguiça e não chegando a lugar nenhum. Kátia, essa questão do grupo de escrita que tu enfatizou bastante, a gente talvez não esteja ou não venha de uma cultura, né, eu penso muito nos alunos que chegam na graduação, ou mesmo alguns alunos no mestrado, que não vêm de uma cultura de compartilhar o que estão fazendo, né, tipo, ah, eu vou, o meu trabalho está lá no drive, e aí eu quero realmente um feedback das pessoas sincero de que me dizer se está, essa introdução está boa, ou esse referencial teórico está bom e tal. E a gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas dizerem de fato o que elas estão achando, né, porque parece que tu não está falando do texto da pessoa, tu está menosprezando o trabalho dela, essas são várias crenças que existem no nosso contexto, assim, então eu vejo que há uma certa resistência nessa cultura de compartilhar o trabalho, né, de compartilhar o seu texto com outros que, quanto mais pessoas puderem ter acesso a esse texto enquanto ele está em processo, mais a pessoa vai conseguir enxergar um erro que eu escrevi não enxergo, que tu está tão viciado no teu próprio texto, ou às vezes tu não vai, parece que a gente fica cego em relação a algumas correções, né, esses dias até fiquei com vergonha das gurias porque eu corrigi o negócio delas, dei o ok, depois que já estava publicado eu vi que ainda tinha erro, disse, meu Deus, sabe, como é que a gente fica tão cego, né, às vezes não enxerga um erro, né, ou nosso, ou de alguém, né, e mesmo que esse texto seja revisado várias vezes, pode passar alguma coisa em branco, essa questão da perfeição, né, alguém escreveu antes no chat, né, a prática leva à perfeição, acho que a perfeição não, né, porque ele sempre pode ser melhorado, né, existe um fim ali que é dado para que ele seja publicado, que ele seja defendido, mas se a gente volta ali um mês depois, se a gente deixar um texto descansando, né, ah, eu vou deixar um texto descansando e daqui a duas semanas eu vou tocar nele e vou fazer uma leitura final, a gente vai mudar aquele texto que está pronto, que ficou duas semanas descansando, então nunca ele vai estar, ele sempre pode ser melhorado, às vezes eu vejo assim, tem artigos que eu adorei que eu escrevi, quando eu terminei de escrever, eu me achei assim, nossa, adorei esse artigo, aí depois eu vou ler quando o artigo é publicado, eu digo, mas que droga que está esse artigo, aí eu estou achando esse artigo horrível, não quero, não quero mais, mas ele já está lá publicado, mas quando eu escrevi eu achei ele maravilhoso, então eu acho que acontece isso, né, só que a gente vem de uma cultura que meio que não sabe lidar muito bem com isso, né, lidar com esse feedback que vem dos outros, seja de um professor, seja de alguém que vai avaliar o teu trabalho numa banca, seja depois quando tu vai mandar esse trabalho para uma revista, que alguém vai dizer que tem que botar isso, tem que tirar aquilo, tem que fazer mais aquilo, então como é que tu pensa essas questões, assim, como é que a gente pode trabalhar com isso, com as pessoas? Eu acho que realmente, assim, antes de chegar para as bancas ou para as revistas, né, eu acho que é bom trabalhar com grupos de, grupos de escrita, formar grupos de escritas, né, então se está orientando duas pessoas, formar um grupo que seja vocês três, três, uma orientadora e duas orientandas, né, se está trabalhando com outro professor, também pode juntar os orientandos, se é alguém que trabalha bem junto, dois orientandos e três orientandos, dois orientadores e três orientandos, por exemplo, né, para que esse grupo funcione, né, então, assim, o importante é começar a compartilhar e socializar o texto, né, desde o princípio, né, e não nas bancas, porque na banca dói muito, quando o texto chega para a banca e a banca diz assim, corta aqui, tira ali, faltou, não está conciso, está prolixo, né, não entendi tal parte, isso assim, a tua conclusão não funcionou, né, e geralmente a conclusão não funciona, né, porque a pessoa já está muito corrida e precisa mais tempo, né, para que as ideias e a conclusão fiquem melhor, né, mas o importante realmente é começar grupos, grupos de feedback, grupos de conferência, a conferência eu acho mais legal, assim, porque é, tipo assim, dois ou três alunos leiam, leem seus textos, o professor lê também, né, e aí, digamos assim, vamos olhar só as introduções desse texto, né, então cada um olha a introdução, aí vamos lá e vamos falar só sobre, ah, a introdução do fulano foi assim, ah, eu gostei disso, mas assim, eu não entendi bem essa parte, essa frase ficou assim, então, quando tu começa a conversar sobre isso, né, socializar o texto, o texto passa a ser social, e isso que é importante, o texto, porque o texto não é, o texto, ele é para alguém ler, e não é eu, e não é a professora, né, o meu texto não é para mim, não é nem para Valesca, né, o meu texto, se ele vai ser publicado, ele, ele é um texto para um auditório maior, e aí, a gente tem, tem que ter ideia, a gente não está escrevendo para si, a gente está escrevendo para um auditório, né, e então, a gente tem que saber quais são essas regras, né, essas expectativas que o seu auditório tem de leitura, por exemplo, assim, eu não estou aqui conversando com vocês, assim, oi pessoal, tudo bom, estou dando as dicas para vocês, porque eu entendo que a regra aqui desta tela é que eu fique centrada, né, e que, de preferência, olhe para a câmera, né, então, assim, isso é uma regra, é uma expectativa que vocês têm de mim, né, e eu tento fazer isso, vai modificar o que eu estou dizendo ou não, eu estar aqui, ou estar aqui, não, não vai, assim, para mim, eu vou continuar falando aqui, eu estou na mesma peça que eu estaria dentro de casa, assim, né, então, para mim, não modifica nada, vocês entenderam? Mas, para o leitor, para o auditório, modifica tudo, e é isso que a gente tem em mente, né, que o texto escrito é para um auditório, o texto visual também é para um auditório, tudo é para um auditório, é tudo uma expectativa que se tem da gente, né, então, se alguém me disser assim, ai, Kátia, a tua luz não está muito boa, eu não vou ficar assim, dizendo, ai, né, ai, que chato, estão dizendo que eu não sou boa com essa internet aqui, não, eu vou tentar melhorar a luz, né, porque não está me iluminando bem, e está sendo ruim de me olharem, né, quando eu falo, é mais ou menos isso, tentei fazer uma metáfora aqui. Sim, Kátia, para as pessoas, né, que tem uma certa dificuldade, assim, que tem a síndrome da folha em branco, que acontece, né, essa síndrome da folha em branco, eu, eu, tem fases da minha vida que eu tenho muita dificuldade, o que que tu tem a dizer? Ah, duas tentativas que eu já fiz, assim, e já fiz em sala de aula, uma, é desligar a tela do computador e escrever, escrever tudo que tu quer escrever, né, com a tela desligada, não vai ficar marcado em lugar nenhum, mas tu está escrevendo, né, essa é uma tentativa, para algumas pessoas dar certo, né, outras, é escrever sem parar, e daí, escrever sem parar mesmo, dizer assim, eu vou escrever por 10 minutos, não interessa o quê, daí tu começa, não interessa o quê, não interessa o quê, não interessa o quê, e aí tu continua escrevendo, né, sem parar 10 minutos, né, digamos assim, mas tem, tem que fazer algumas tentativas, né, a síndrome da folha em branco é a mais difícil, né, assim, eu começo a escrever com a, a bibliografia anotada, Valesca, quando eu, eu assim, eu realmente não sei, não sei qual vai ser meu argumento, não sei o que eu vou escrever, eu começo a escrever minha bibliografia anotada, bom, eu acho que eu posso usar esse artigo aqui, porque eu quero, esse tema, então, vamos lá, aí eu, né, eu anoto um artigo, anoto outro artigo, às vezes eu nem uso, mas eu, eu vou anotando, anotando, para ver se eu consigo, é, parar de ter medo, né, de encontrar, né, e de me dar esse tempo de encontrar o argumento, não sei se respondi, assim, mas essas são estratégias, né. A Francineide perguntou, existe alguma regra para escrever um parágrafo? Existe, várias, uma das regras é que um parágrafo tem que ser sobre uma ideia única, né, então, assim, eu vou escrever sobre todos os tópicos, a síndrome da página em branco, né, então, se é sobre isso, assim, por exemplo, há três estratégias que já funcionaram sobre a síndrome da página em branco, a primeira delas é a estratégia tal e tal e tal, a segunda delas, a estratégia tal e tal e tal, a terceira é a tal estratégia, dessas estratégias, a que eu mais indico é a tal, tal e tal, então, aí tu organizou o parágrafo em tópicos de três, mas sobre um assunto, claro que cada um desses assuntos pode surgir, serem cada um desses tópicos que tu elencou ali, mas cada parágrafo tem que ter qual é o tema desse parágrafo, tá, se tu tiver uma citação para colocar ali melhor, né, um desenvolver dessa citação também, né, então um parágrafo tem que ter esses elementos assim, ele tem que ter esse tema principal, esse desenvolvimento do parágrafo e essa tentativa de conclusão do parágrafo, né, não é só do parágrafo mesmo. Em inglês, os parágrafos são de meia página, tá, então, assim, uma meia página é um parágrafo, mais ou menos. Kátia, desculpa, o Caleb perguntou, tem alguma dica para lidar com certos vícios de escrita que vamos adquirindo durante o processo? Muitas palavras repetidas, por exemplo, que às vezes nem percebemos. Ah, é a revisão, Caleb, tem que fazer a revisão e a edição mesmo. Eu acho que no drive, no drive, não, no word, no drive, isso funciona bem porque a gente pode, se a gente notou uma palavra repetida, a gente coloca lá no procurar a palavra, né, e ver quantas vezes ela realmente está aparecendo e usar o dicionário de sinônimos, né, isso é muito importante, né. Outra coisa que é uma, talvez um vício que a gente, esses conectores, assim, que a gente usa, né, os conectores a gente acaba repetindo muito, né, porque daí tu tá na vibe ali, tá escrevendo, tá escrevendo, quando tu tá assim, quando tu não tá inventando um parágrafo e tomando todo o teu tempo do mundo pra conseguir construir um parágrafo e tu tá realmente já fluindo na escrita, aí os conectores repetem muito, né, e os conectores a gente tem que revisar, né, o muito embora, né, eu sou, eu gosto muito do muito embora, então tô sempre no muito embora, muito embora, muito embora, quando eu vejo, eu sou, eu muito embora, fui embora, né, com muito embora, então tem que revisar mesmo. Kátia, alguém tinha falado antes ali que ler literatura era algo que ajudava também a desenvolver a escrita acadêmica, né, na verdade, eu particularmente acho que às vezes as pessoas que têm muita leitura literária, ela até atrapalha a escrita acadêmica, pra mim, ela chega até a atrapalhar, porque essa questão do quanto a pessoa floreia o texto também tem muito a ver com o tipo de leitura que ela tem, e aí às vezes eu vejo tantos trabalhos com um vocabulário assim que nunca apareceu num trabalho acadêmico, porque a pessoa traz uma palavra lá, tipo, coisas que não existem num texto acadêmico, aí daqui a pouco tu vê, eu já revisei projetos, pré-projetos, né, quando eu fui da comissão de seleção, que a pessoa enfia lá um fora, fora é um verbo que ninguém usa na escrita acadêmica, não existe fora tal coisa na escrita acadêmica, né, é um verbo bem lá de uma literatura até acho que meio antiga, assim, né, aí a pessoa vai lá e coloca aquilo porque acha que deve ser bonito, né, usar o fora, né, então, assim, ou algumas marcas, assim, muito do texto jornalístico mesmo, né, ou eu vejo muito isso em pessoas que não têm experiência, principalmente para redigir projetos, né, os projetos para ingressar no mestrado, por exemplo, ou uma linguagem bem jornalística, assim, que aí, bem marcada, assim, com advérbios, adjetivos, assim, que tu vê bem uma posição, assim, sabe, aquele jornalismo bem artigo de opinião, sabe, que tu vê nas entrelinhas uma posição do autor e não que a gente não tenha que mostrar a posição, mas não, com verbo, assim, tipo, ou com um advérbio, né, tal tema é importantíssimo, tipo, coisas assim, isso não se usa na escrita acadêmica, né, dizer, usar esses advérbios e adjetivos dessa forma, então, se tu percebe isso e como as pessoas podem se policiar, né? É assim, realmente, a leitura, a leitura principal para a escrita acadêmica é a leitura de textos acadêmicos, essa leitura, e não é uma leitura assim, aí eu li o artigo tal, deu, não, é leitura anotada, é uma bibliografia anotada, tu tem que ler o texto e tu tem que realmente anotar a posição do autor é tal, né, e tu não pode escrever assim, ah, a ideia do autor é tal, autores não têm ideias, eles têm argumentos nos textos, né, então, assim, eles propõem coisas, né, então, tu tem que saber qual verbo utilizar, né, então, o autor indicou o uso, por exemplo, de verbos para não sei o que, e não sei o que, tá, e ele indica isso através de um trabalho metodológico que ele fez assim, 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 né, qual a metodologia que ele usou, e a citação, pegar citações também, então, este é o melhor texto para ler para a escrita acadêmica, o texto literário ou o texto jornalístico, a única coisa que realmente os leitores desses textos trazem é o contar a história, porque, assim, se conta uma história também dentro do texto acadêmico, né, então, o texto acadêmico, ele tem uma, ele é uma linear, linear, ah, bom, a linha do tempo dele, linearidade, linearidade, né, a linha do tempo dele é uma linha do tempo que tu vai contar uma história de como tá sendo sendo formada essa ideia e esse conhecimento, pra isso serve, né, essa, mas é só pra isso mesmo, né, é claro que quanto mais vocabulário a gente tem, melhor, quanto mais, mas, assim, o texto jornalístico é o texto jornalístico, o texto acadêmico é acadêmico, o texto literário é outro, né, esses textos, assim, eles não se confundem, a não ser que tu vá fazer alguma coisa bem diferente, mas aí, em outras linhas, depende da área, né, mas realmente, não, o importantíssimo não dá pra, não dá pra querer, é importantíssimo, né, assim, é a única coisa que, único também, as pessoas, unicamente, né, importantíssimo, tem outros adverbios que saem muito, isso a gente tem que tirar do texto mesmo, né, limpar o texto mesmo, acadêmico. E aí, quando a gente acaba vendo esse tipo de escrita, eu me lembro que uma vez, quando eu orientava no PIBID, os alunos sempre tinham que escrever, né, a gente, na época, tinha recursos, ah, vamos escrever um capítulo de livro e tal, acho que até hoje tem, né, e aí eu me lembro que eu tive um orientando e ele dizia assim, eu não gosto da escrita acadêmica porque tolhem a minha criatividade, não me entendem, né, e aí assim, a gente percebe que algumas pessoas têm essa resistência, né. Mas aí assim, Valesca, eu vou voltar, o escritor que não entende o seu auditório, olha, dizer que não estão me entendendo é muito fácil, né. Eu sou criativo, né, as pessoas que não entendem. porque assim, os leitores, os leitores são o nosso auditório para a escrita acadêmica, né, e assim, quando um professor lê um texto, o professor tem uma bagagem de leitura muito grande, né, naquela área, né, então ele está acostumado, ele quer ler o texto rapidamente, ele vai ler o texto rapidamente, então tudo que sair do padrão ali vai chamar atenção, chama muito atenção, né, então aí, por isso que a gente nota várias coisas assim, rapidamente, porque a gente já está acostumado com texto acadêmico, né, isso acontece com todos os alunos, no começo, né, começa num grupo de escrita, por exemplo, e não se dá conta de várias coisas, mas no grupo da escrita, né, ao ler o trabalho dos outros, tu vai ali percebendo vários detalhes que depois, né, tu vai incorporando na tua escrita também, né, porque tu consegue enxergar melhor, tu consegue ser, no momento que tu começa a ler mais texto acadêmico, tu consegue enxergar e ler o teu texto acadêmico de uma maneira mais clara, né, assim, já enxergando vários detalhes que antes tu não enxergava. Cátia, agora tu falou de leitura e eu lembrei de uma outra coisa que eu vejo bem comum nos alunos, né, vamos supor, às vezes a gente dá um artigo, né, pra ler, ah, vamos ler um artigo pra aula. E aí, tu percebe que as pessoas leram, tipo, mesmo que não seja pra aula, assim, tu dá um artigo pra um aluno citar no TCC e tal, dizer, ah, esse artigo aqui tem que aparecer no teu referencial. E aí, quando tu vai ver o que a pessoa comenta daquele texto, ela não extraiu o essencial. Por quê? Porque as pessoas têm aquela noção, assim, se eu ler, eu comecei a ler, eu li o início, ah, eu tenho que mostrar pra professora, então eu vou escrever qualquer coisa ali do início, do que eu tenho pra entender ali daquele resumo, daquela introdução, e aí tá bom, né, e aí a pessoa, na verdade, não entendeu o foco, o argumento do artigo, então, essa questão de conseguir extrair o que é essencial de um texto pra colocar depois no texto que eu vou escrever, para frasear o texto que eu vou escrever, enfim, usando aquele autor, eu preciso entender o texto com um certo nível de profundidade, né, a gente sabe que não é possível ter uma profundidade total, né, eu sempre digo pra eles, é impossível, vocês vão terminar uma dissertação com 50, 60, 70 referências, vocês não sabem em profundidade aquelas 70 referências, é impossível, né, mas vocês têm que entender do que se trata cada trabalho, porque não adianta eu citar um trabalho e aí eu não extraio daquele texto o que importa dele, né, então, o que que tu teria pra dizer de dica, assim, em relação a essa questão da leitura mesmo, pra servir pra escrita, né? Eu acho que essa é uma leitura que tem que ser orientada mesmo, né, o aluno tem que ser orientado a como ler e o que eu indico sempre é eu peço esse, o que a Amanda chamou de fichamento, né, que eu chamo de bibliografia anotada, que é sempre dizer qual é o texto, quem é o autor e qual o argumento, essa é a primeira frase, a segunda frase, neste tema, o autor abordou, o autor abordou este tema da seguinte, seguinte maneira, né, usou de tal metodologia, chegou às seguintes conclusões, né, e tirada ali pelo menos três, né, três citações, né, que sejam bem, então, assim, cada anotação bibliográfica é de uma página, no mínimo, é o que eu peço para os alunos, né, então, um artigo, escrever uma página, né, porque assim, Valesca, e tem que escrever isso, e eu reviso isso, né, tá, qual é o argumento, e às vezes, porque vem escrito outra coisa, já me aconteceu, assim, do aluno trazer escrito alguma coisa, tá, mas tu leu, né, li, tá, e o que que tu acha que o autor realmente queria dizer, ah, queria dizer tal e tal coisa, nesta conversa, né, que é uma, um feedback com o aluno, né, o aluno se dá conta do que que o autor quer dizer, e daí, tá, então, coloca isso aí ali, né, então, precisa esse ir e vir, assim, com o aluno, porque demora um pouco para o aluno entender o que que é uma, né, o aluno que não tem experiência, né, o que que é uma bibliografia anotada, né, como é que se extrai, né, o argumento do texto e como é que se escreve sobre isso, né, mas realmente, assim, e tem que, tem que ser, de cada artigo tem que ter no mínimo isso, não adianta, só a citação não é suficiente, né, assim como eu trouxe a citação do Mark Twain aí, né, eu só trouxe porque é uma situação bem usada para esse tipo de, de escrita, né, que são sobre dicas de escrita que eles falam mesmo, né, desde 2020 eu tenho trabalhado com os alunos em tabelas, né, nas planilhas mesmo, então, como hoje tem bases de dados que a gente já baixa, todos os artigos que vão entrar para uma revisão, né, então a gente trabalha dentro da planilha, a gente já aproveita a mesma tabela que vem, que já tem o abstract ali, que tem as palavras-chave ali e vai acrescentando colunas na planilha com esse tipo de informação, né, eles têm que extrair a metodologia, o objetivo da pesquisa, os resultados, dialogando com a pergunta de pesquisa que eles estão trabalhando e ajuda bastante porque fica fácil de comparar com os outros, né, então todos os artigos na mesma planilha. Ah, que ótimo! E todo grupo tem acesso. É, sim, eu já escrevi um artigo assim que demorou muito pouco tempo, todo mundo trabalhando na planilha, né, porque aí tu consegue enxergar as diferenças e semelhanças entre um artigo e o outro de uma forma mais fácil, né, porque é muito comum a gente escutar dos alunos assim, ah, eu li tal coisa em tal lugar, mas agora eu não lembro onde é que foi, né, E outra coisa, Valesca, essa ideia da planilha é boa também, muito boa, excelente, porque tu consegue daí fazer, assim, estabelecer as conexões que é o mais difícil para os alunos estabelecerem, às vezes, geralmente, a literatura fica estanque, né, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, ciclano, e não conseguem conversar um com o outro, porque o que os alunos têm que fazer é fazerem, entrarem nessa festa, nessa grande festa e conversarem com esses autores, dizer, ah, tal autor disse isso, aquele disse outro, né? É, porque uma das coisas que eu digo bastante para eles, né, nessa disciplina eletiva que a gente tem trabalhado, olhem nos artigos internacionais, às vezes, num parágrafo, eles citam cinco, seis, sete, oito autores, então, para poder construir aquele único parágrafo, foram várias leituras para gerar aquela paráfrase, né, e aí vão ali dentro do parêntese, da referência, da citação, né, citação indireta, no caso, todos aqueles autores, né, a bibliografia internacional, ela é toda assim, é muito difícil ter uma citação direta, né, muito, muito difícil ter uma citação direta, ela é toda feita, construída em paráfrase, assim, só que para a gente chegar no ponto de escrever um parágrafo desse jeito, a gente realmente tem que conectar coisas que foram lidas em vários lugares diferentes, como é que vai fazer isso? A nossa memória não grava, né, se eu estou lendo sobre o mesmo assunto, não vou lembrar que a semana passada eu li que o fulano disse que feedback era tal coisa, então, na planilha, tu consegue recuperar isso mais fácil, né? É, precisa realmente anotar, e a planilha é uma excelente ideia, Valência. Bom, Cátia, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas foi muito bom dialogar contigo sobre esse tema, tenho certeza que foi bastante útil para os alunos, né? São coisas que a gente faz para o resto da vida, né, Cátia? Não é só para quem está iniciando, né? Se consola, né, o pessoal, mas para quem segue na vida acadêmica, vai fazer para o resto da vida. Né? Isso mesmo. Muito obrigada por estar aqui hoje, Valerisca, obrigada pelo convite, por todos vocês que estão aqui ainda, né, acompanhando. Muito obrigada. Espero que alguma dica tenha ficado, e se não ficou, né, compartilhem seus textos, né? Eu acho que é o mais importante é vocês sempre estarem dispostos a conversar, dispostos a conversarem sobre os seus textos, né? E pensarem para quem vocês estão escrevendo, né? É o auditório que importa, tá? Obrigada, vou interromper a gravação, boa noite a todos. eu vou interromper a gravação, mas, eu vou interromper a gravação, É o que eu estou fazendo, eu vou interromper a gravação, Obrigado.